Bom, pois bem, agora como é que a gente vai achar que tem alguma punibilidade quando o exemplo não vem de cima? Vamos falar da PGR Produção? A Procuradoria-Geral da República, ela voltou atrás, voltou atrás dessa terça-feira no Supremo Tribunal Federal. Aliás, é bom que a notícia comece sempre dizendo o que ela fez para depois dizer que ela voltou atrás. Aí eu falo para ela, ela voltou atrás, voltou atrás no quê? Voltou atrás no quê? Bom, ela tinha denunciado o Arthur Lira, que é, foi reeleito, votação recorde, como presidente da Câmara dos Deputados, acusado pela PGR de corrupção, depois que um ex-assessor foi flagrado, transportando uma bagatele em dinheiro, em cash, de R$ 106.400. Então, a PGR foi lá e o denunciou. Valendo lembrar que o Arthur Lira, ele tem uma capivara considerável. E ele foi, inclusive, tem imagens dele, ele, que é um proeminente político do Nordeste, não tem nenhum negócio em São Paulo, mas tem imagens do Arthur Lira, por exemplo, no sagom de entrada do prédio do Alberto Youssef, aqui em São Paulo. Então, suspeitas, muitas suspeitas. Então, ele foi acusado pela PGR e ontem a PGR voltou atrás. Da mesma maneira que a PGR voltou atrás na questão da lei das estatais, vocês lembram? Que a PGR falou, não, a lei da estatal não tem nada de inconstitucional. Agora, perto de vencer aí o prazo do mandato com o Procurador-Geral da República, pelo Augusto Aras, como isso interessa ao presidente, eu e ao presidente que escolhe o nome, ele falou, ah, não, eu volto atrás. Agora ela é inconstitucional. A vice-procuradora-geral da República, a doutora Lindora Araújo, ela pediu a retirada da denúncia, citando a ausência de justa causa, com ressalva em hipótese de surgimento de novas provas. Ou seja, a gente denunciou, não tinha motivo para denunciar, mas, ó, deixa suspenso aí, se aparecer causa nova, a gente volta. Voltamos já. Não foi demonstrado, segundo disse ela, não foi demonstrada a existência de lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal em face do referido denunciado. Ausente, portanto, justa causa para a perseguição penal, pois não estão demonstrados elementos essenciais do tipo penal. Palavras bonitas, né? Fecham aspas. Quando essa denúncia foi feita, a então procuradora-geral da República, Raquel Doge, havia pedido a condenação de Lira por corrupção passiva, delito com pena prevista, com até 12 anos de prisão. Além disso, também foi citado o crime de lavagem de dinheiro, porém, os ministros já tinham rejeitado esse enquadramento. Lindora disse que Youssef não estava presente. Por isso, os fatos narrados foram na base... Eu também, eu me perdi. De onde apareceu o Youssef aqui na notícia? Mas, meus queridos, eu vou parar de ler o TP, eu vou falar da minha cabeça. O que intriga é... Apareceu o Youssef, a aparição. Já mataram o Youssef. Ele está fazendo aparições aqui no TP. Bom, ele foi denunciado... Assim, a PGR é uma instituição, assim como o STF é uma instituição. A instituição é a mesma, independentemente do procurador-geral. O STF é o mesmo, independentemente dos ministros. Quando a pessoa que ocupa a instituição é ruim, a instituição faz coisas ruins, mas é sempre a instituição que o faz. Então, a instituição da PGR denunciou, e agora vem e tira a denúncia. A PGR diz que não era inconstitucional uma lei, agora vem e diz que é. Uá, como é que a gente vai esperar que pessoas que cometem crimes comuns, crimes de sangue, que colocam medo em mim, você, a todos da nossa família, vão ser punidos e vão ficar presos? Se, lá no alto escalão, tudo pode mudar e gerar um efeito em cadeia para todos os outros processos, porque crime é crime. Não existe crime democrático, crime do bem, crime do mal. O crime é sempre mal. E aí, Felipe Monteiro, o que você achou desta volta atrás, desse passinho para trás da PGR? Olha, Vinat, eu recebi com uma certa naturalidade. Primeiro porque as pessoas confundem, achando que o promotor de justiça, no caso, a Procuradoria da República, está lá só para condenar a pessoa. Não. Pelo contrário, a carreira do promotor de justiça é de promotor da justiça. E, às vezes, o promotor, e no caso, a Procuradoria da República, pede a absolvição da pessoa. Ou, então, pede o aquivamento quando não há prova suficiente. Então, eu entendi essa postura da PGR como uma postura republicana, sim. A PGR entrou com uma denúncia contra o Lira. No transcorrer do processo, viu que não tinha prova significativa. E é natural, nesse caso, não continuar com a denúncia. E sim pedir o aquivamento até que surjam novas provas. Então, eu senti isso como ato republicano e um ato democrático, sim. O Procurador da República só pode ir para frente com um processo, com uma denúncia, quando há, sim, justa causa e há, sim, provas significativas e provas que podem levar à condenação. Quando ela não tem, eu, que sou do povo, não dêem mandato para o Estado perseguir alguém ou continuar com uma denúncia sem prova. Então, ela está dizendo que a Raquel Doge fez uma denunciação caluniosa. Ela está dizendo que a Raquel Doge fez uma denúncia que não se provou no transcorrer do processo. Não. Ele era candidato, né? Natural. 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 Eu tenho uma pergunta. Ué? Mas o ex-assessor dele não foi flagrado transportando 106 mil? O que acontece? Isso não é prova suficiente? Não. Não? Qual o valor? Da onde que vem o valor? Ele achou na calçada. Ele achou na carteira que tinham perdido no... Pavinato. Ele pegou o ônibus bem a Tóquio, achou uma carteira aquelas de velcro. Tem que ter relação entre dinheiro e o crime. Tiago Pavinato, eu já vi que o Maris vai ficar bravo comigo, mas eu tenho que falar um pouquinho. Eu nunca sou bravo. Mas só eu estou... Eu vou falar rápido. Porque a audiência, se ela ficar brava também, você sabe que também... Então é rápido. É rápido. Eu estou triste aqui porque eu vou ter que concordar com o Felipe Monteiro. O assessor do Arthur Lira foi flagrado com pouco mais de 100 mil reais, quantia difícil para você estar transportando. Mas dali, já se ofereceu uma denúncia por corrupção passiva. Corrupção passiva é solicitar ou receber bem ou valor a pretexto do funcionário influenciar ou praticar uma ação em desacordo com a sua função. Muito bem. Para quem que foi solicitada a quantia? Ele recebeu de quem? Foi recebida aquela quantia para influenciar ou para praticar qual ato contrário ao exercício da função? Foi encontrado o valor. Por si só, há uma presunção, há um mau cheiro, há uma ideia de que aquele dinheiro não é um dinheiro lícito. Agora, denunciar apenas por presunção, por ilação, e isso, infelizmente, aconteceu muito no período da Lava Jato. Denúncias irresponsáveis, denúncias com pouco lastro probatório, e que depois, você vê, o Supremo Tribunal Federal não sabia o que fazer com aquela denúncia. Por quê? De cara já excluiu a lavagem de dinheiro. E a corrupção passiva? Morreu, o senhor estava transportando o dinheiro. De quem era aquele dinheiro? Qual é a explicação? Então, a investigação foi mal feita, naquele afã de se fazer uma justiça promocional, simbólica, e eu me bato nisso, me pego nisso, estou escrevendo um artigo agora sobre o caso do Robinho, vou publicar no consultor jurídico amanhã. nós precisamos homenagear a sua excelência ou direito. Não é possível agentes públicos, autoridades públicas, apresentarem ações para simplesmente atender os reclamos da mídia, acusar com base em jornal, acusar de maneira irresponsável. Eu nem estou dizendo que o Arthur Lira é isso ou aquilo, eu estou enfocando especificamente esta denúncia. Agora, o que é isso? Lindor Araújo agiu corretamente. Agora, o povo é o seguinte, Rodolfo, o povo está olhando, tá, tudo isso bonito, é isso mesmo, e é isso mesmo, é isso mesmo. Agora, com base em que o povo está preso lá do Rio de Janeiro? Fala para mim, conta aí, cadê a substancialidade? Porque o povo está revoltado com isso, é que é com arte. Sem prova nenhuma. Agora, sem prova nenhuma. 1.406. Prisão. Chamaram de terrorista, chamaram de taxidermista. Olha, eu vou te falar, você tem 1.400 terroristas presos? Então, a Al-Qaeda é a Madora, então, o que é a Al-Qaeda, Não, a Al-Qaeda, o Daesh, que é o ISIS. Medida a cautelar. Ou respondendo a medida a cautelar. É isso que o povo se revolta. Você vê, a gente tem esta delicadeza, né? Falar, olha, aqui retire-se a denúncia. Agora, a gente não vê ninguém da atual PGR, da atual PGR falar, ó, não tem elemento de prova suficiente para manter a prisão. Não estou falando nem para deixar de ser réu, hein? Continua a ser réu, mas para tirar essas medidas cautelares que foram impostas ilegalmente. Então, é por isso que o país está dessa forma, porque o brasileiro que está em casa, o da China, não acredita mais na política. Graças a Deus, tem um programa na Jovem Pão, linha, que leva um pouco de humor e um pouco mais de entendimento científico da polícia, de uma forma tão natural, para vocês ficarem aí atentos de fato no que está acontecendo. Porque o Arthur Lira pode ser retirado à acusação, mas os presos lá em Brasília, como bem diz o Pavinato aqui, não é nem deixar de ser réu, é simplesmente colocar na mesma medida, na balança. Por que o Arthur Lira pode e os presos lá em Brasília do 8 de janeiro também não pode ter o mesmo tratamento? Essa é a grande pergunta que fica aqui para todo mundo e eu não sei responder. Essa é a grande verdade. Eu fico com o povo indignado com a política no país. É isso. Aí, desde quando você ouve este é um país que combate a discriminação. Se isso não é discriminação, o que será? Nós, sabe, a gente fica acompanhando e lendo jornal todo dia, né, e agora vocês falaram se essas pessoas ainda estão presas. É, algumas estão em liberdade provisória, né. Não pode dar uma tweetada, até o Sérgio Cabral virou blogueirinho, mas o pessoal não pode. É, eu acho que são dois pesos, duas medidas, né. Assim, a gente já falou tanto sobre isso aqui, que eu acho só lamentável que seja desse jeito. Eu não... Em relação ao Arthur Lira, assim, eu acho que eu tenho um pouco de ranço em relação a essa quase autocracia dele. Então, tudo que vem do lado dele, aí eu vou... O Capês estava falando aqui da mídia, né, da justiça não culpar com relação ao que a mídia fala, né, e justamente foi... Foram alguns dos meus trabalhos, né, mas às vezes a gente vai pegando um ranço dos personagens. E justamente desse dois pesos, duas medidas, né. Então, as pessoas que vandalizaram Brasília no 8 de janeiro, elas merecem ser julgadas, né, com todo o rigor da lei. Mas algumas ainda estarem presas e o julgamento ser tão desmedido em relação a alguns personagens políticos, isso causa uma sensação, e aí tirando qualquer lado da cientista política aqui, mas isso causa uma sensação de revolta, e aí sempre eu lembro daquela sensação da maioria das pessoas e do número de abstenção durante o período eleitoral de eu não quero me envolver com isso, sabe, aí tu começa a entender. Mas também tem uma falsa equivalência aí. Qual é a falsa equivalência? Desculpa, você queria comparar o caso do 8 de janeiro com o caso do Lira. O caso do Lira, a denúncia foi... O crime, a corrupção é democrática e a... Não, vamos lá, vamos lá. A denúncia do Lira foi ajuizada na justiça de 2020. Demorou três anos, três anos, para a Procuradora-Geral da República decidir pelo arquivamento. O caso do 8 de janeiro é algo recente, que está na fase ainda probatória. Eu discordo, eu discordo completamente da forma como está sendo levado esse processo. Eu discordo da forma como foi feita a audiência de custódia, que foi feita de forma ilegal, sim. Teria que soltar todo mundo, sim. Mas não dá para comparar um caso com o outro, não. Veja bem, a questão é assim, em primeiro lugar... Aí o povo está se perguntando, Capês, o que dá para comparar, então? Primeiro, dá para comparar... Só a gentalha com a gentalha, é isso aí. Dá para comparar a atuação midiática nos dois casos. No primeiro caso, acabou sendo consertado. Três anos depois, acabou sendo consertado. Uma denúncia sem nenhuma prova da prática da solicitação e recebimento de propina. E oferecida a denúncia pura e simplesmente. Então, o Supremo já tinha rejeitado a lavagem e demorou para que voltasse ao Ministério Público, voltasse para que a procuradora, subprocuradora Lindor Araújo, pedisse a rejeição da denúncia. Neste caso específico que você falou das pessoas que estão presas pelo ato dia 8 de janeiro, número um, não é competência do Supremo Tribunal Federal. Supremo Trib... Como é que... Vai voltar com... O povo não entende nada desses negócios em inglês. Pá, pula esse ponto da competência. Vamos lá. Eles estão presos, a meu ver, ilegalmente. Um número pequeno deles deveria estar preso e continuar preso. As pessoas praticaram atos de depredação e violência dentro dos prédios. As pessoas que idealizaram esse movimento, organizaram e financiaram. Eles têm que estar presos. Agora, não é possível 1.400 pessoas presas quando uma audiência de custódia, que 24 horas depois tem que ser realizada e não foi? Então, eu não vou mais falar. Eu ia dizer que não é competência do Supremo Tribunal Federal. O caso tem que ser julgado na primeira instância. É mais uma ilegalidade. E o Supremo mesmo não sabe disso, porque eles estão para decidir ainda. O Supremo está para decidir. Aí, imagina, o Supremo decide que tem quem que tem que julgar é a primeira instância da federal. tudo nulo. Tudo nulo, tudo nulo. Pois é. Igual aconteceu com o Lula. E aí, a gente vai ter 1.406 pessoas pedindo pensão do Estado por prisão arbitrária? Opa. É uma pergunta. Uma ótima pergunta. Exatamente. E outra coisa, e por que elas estão presas se só pode ser presa preventivamente pessoa acusada de crime com pena máxima superior a quatro anos? Associação criminosa, numa forçação de barra enorme, não tem pena superior a quatro anos.